Diário de um ceifeiro. O terreno estava sendo preparado. Todos os nutrientes tinham cada um o seu lugar para iniciar a germinação. E tudo estava perfeito. A luz do sol iria brilhar e iluminar todo aquele campo. E nele surgiria a vida. E cada dia era um acontecimento e uma renovação da vida. E nascia, nascia, cada dia crescia um pouco da proteção. E o sol brilhava e tudo estava perfeito. Cada animal tinha o seu propósito naquele lugar para contribuir para o crescimento de cada plantação. Então, o sol brilha, a chubacai e os dias passam e tudo fica diferente. Tudo se transforma porque a transformação faz parte de qualquer ser vivo. Então, cada ano festeja-se uma determinada data. E cada ano é algo novo que acontece, é algo novo que chega em determinada acontecimento. E tudo, tudo é belo e perfeito quando é o começo. Então, na plantação, tudo estava indo muito bem. Tudo estava crescendo, tudo estava brotando, tudo estava em perfeição, de acordo com a natureza. Mas, então, certo dia, o dono da plantação, daquele teeno, ele caminha e começa a olhar as suas plantações. E de acordo com ele, cada planta tem um modelo específico, uma aparência específica, um destino específico para o seu crescimento. E então, todos os dias, ele observa. Mas, não contesta nada, apenas observa. Observa, cuida, dá tudo que uma plantação, que uma vida precisa. Porque é o trabalho dele cuidar. Ele recebeu esse trabalho de cuidar. Então, ele cuida porque ele precisa cuidar. Porém, ele apenas cuida, ele não dá uma simetria para a formação. Mas, ele cuida. E então, os anos passam, os anos passam muito rápido e tudo vai se transformando. Tudo floresce, tudo se transforma. Porque o mundo é uma transformação. Nada fica no mesmo lugar. Nada fica igual, porque tudo se transforma. independente do que aconteça, não tem como. A transformação chega. E então, este produtor, este dono do local, todas as manhãs ele tinha esta tarefa de cuidar da sua plantação. de cuidar do que ele plantou, do que ele deu à vida. E num desses caminhar deste produtor, ele observa o solo, observa cada uma de suas plantações. Bem ao longe de sua vista, ele percebe uma diferença no solo e na planta. Então, ele se aproxima do local onde está aquela diferença. E quando chega mais perto, ele fixa com seus olhos no local, observa e percebe que uma das plantas é mais aflorada. tem uma pitinha maior, sabe? Ela é um pouco diferente da estrutura das outras espécies que estavam ali naquele local. Mas ele, como produtor, observa e não quer perder nada do que ele fez. e não quer destruir porque quem planta dá a vida e quem dá a vida não quer destruir a vida. Então, ele apenas se aproxima daquela planta diferente, ajeita a terra de volta na sua raiz, acobre e olha novamente para ela e apenas olha. Vira as costas e volta para sua casa. Todas as noites chove aquela chuva no local da plantação e a água escorre sobre as raízes das plantações. Às vezes, a água vem com um pouco mais de força e acaba retirando um pouco da terra das raízes. Mas é um acontecimento normal, pois faz parte da natureza a chuva, o mudar, o mudar do planeta, a transformação. Então, nesta noite, a chuva estava um pouco mais forte e não foi tão assim o que o produtor queria, mas ele acabou que aceitando pois a chuva havia derrubado um pouco das suas plantações, mas ele não desistiu. Então, no dia seguinte, como fazia de costume, voltou na sua plantação e observou cada uma de suas plantações, né? E dando aquela volta, acabou que passando pelo mesmo lugar daquela planta diferente, a olhou novamente e viu que ela estava ali, mas estava diferente. Mas, ele acaba que olhando para as outras e olha para ela e volta, olha, e acaba que vendo que aquela planta era diferente, não era igual as demais plantas do seu cultivo. Mas, então, ele começa a pensar o que devo fazer, o que vou fazer com esta planta, ela não está de acordo, ela não está de acordo com as outras plantações, o que vou cultivar desta planta tão diferente? Mas, mas o produtor, ele dá a vida, ele não tira a vida, então ele acaba que... E os dias passam e as plantações vão se mudando, né? Vão ficando diferentes, vão se transformando, vão crescendo, vão frutificando, vão se transformando. E, numa certa altura da germinação das plantações, já havia passado um bom tempo e as plantas estavam bem maiores, maiores do que o seu produtor, Mas, mesmo assim, ele continuava a caminhar por entre as suas plantações, pois ele gostava de observar, ele gostava de cuidar. Ele queria estar presente na vida de suas plantações. Mas, a vida segue um rumo mesmo, que estamos de olho, que estamos cuidando, a vida não segue um rumo que queremos? Porque cada germinação tem um significado, tem um objetivo e tem uma transformação. E cada um se transforma de acordo com aquilo que está na sua gênese. E foi isso que aconteceu com a plantação deste produtor. Todas eram semelhantes, mas uma delas não eram. Mas, uma delas não era semelhante às demais. E, então, chegou um dia em que se, vamos chamar do dia da colheita. Então, nesta plantação, tinha uma determinada colheita e o produtor estava ali colhendo, tirando cada uma. E, então, ele chegou naquela plantação diferente, a observou e percebeu que de seus galhos não se poderia colher nada. Não tinha nada, não tinha nada, mas ele cuidou. Ela cresceu como as outras, porém, ao deparar-se com ela, logo pensou, o que esta planta diferente teria para me dar, para oferecer-me? Não consigo, não consigo enxergar, não consigo perceber nada. Das outras, eu estou tendo retorno, mas desta, eu não estou conseguindo ver, não estou enxergando. Então, ele decide ir até uma cidade que ficava ali perto, chegando, sentou-se a um bar, pediu um copo de água e estava lá tomando esse copo de água. Quando ele se deparou, à sua frente, tinha um homem com uma roupa negra, com um chapéu longo na cabeça. Então, ele olhou para este homem e o chamou. Este se dirigiu até ele, ele pediu para que o homem se sentasse. Este aceitou e sentou-se, ficou fixadamente olhando para o produtor, E, me parece que o senhor está com problema? Este homem de roupa preta perguntou para o senhor. O senhor disse, sim, como sabe, eu estou mesmo com problemas, Mas, eu não sei como resolvê-lo. Mas, este homem, cujo usava roupa preta, tratava-se de um ceifeiro, um ceifador. E, então, ele, logo, disse, presumo que está com problema com as suas colheitas. O produtor, sim, mas como que você sabe? Muitas pessoas me procuram, disse o ceifador. Na hora da colheita, é uma hora difícil. Então, eu recebo procuras, muitas procuras, para resolver os problemas. Então, o produtor o convidou para visitar o seu plantio. E, eles seguiram para as plantações. E, então, entraram nas plantações. O ceifador olhou para as plantas, olhou para o solo, Mas, não tinha visto ainda a planta diferente. Olhou, olhou e... Mas, todas as suas plantas são frutíferas? O produtor disse, sim, são, todas são frutíferas. Mas, eu trouxe você aqui para me ajudar com uma em específico. Então, o ceifador, sim, me leva até esta. E, logo, o produtor o levou para observar a planta. Então, eles caminharam e, chegando até esta planta, o ceifador a olhou e disse, Cada planta tem um dia da sua colheita? O produtor, sim, sim. E, logo, eu pretendo colher as minhas. Mas, não vejo essa. Não sei como colher esta planta tão diferente. O ceifador observou a planta, observou as demais. E disse, assim que chegar a hora, todas serão colhidas. E, depois, o produtor disse, sim, eu sei, mas... E, quando ele... Quando ele olhou, ele não viu mais o ceifador? Então, ele, logo, teve um... Um susto, porque estava ali conversando com alguém e, de repente, não viu mais. Então, ele volta. Ele volta para a sua casa. Era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira para a sexta-feira. Estava... Anoitecendo. O produtor estava em sua casa. Sentado. E, estava pensando nas suas plantações e naquela plantação diferente. E, ele pensava várias coisas. Mas, era uma quinta-feira para a sexta-feira. Uma madrugada entre três a quatro horas da manhã. Ele tinha ido dormir. Estava dormindo. E acordou entre esse horário. E, então, ele teve... Não sabe explicar se ele teve um sonho. Ou se era real. O ceifeiro. O ceifeiro. O ceifeiro. O ceifeiro estava ou não estava ali para pegar a colheita. Era muito confuso. Não teve como distinguir a realidade do inreal. Mas, quando amanheceu o dia... Mas, quando amanheceu o dia... Que amanheceu o dia... Ele foi... Se levantou... E foi até a sua plantação... E... Estava... Estava... Meio... Nublado. Então, a visão de longe não era muito boa. E, quando ele chegou... Perto da sua plantação... Ele viu que... Ele viu que... Tudo... Tudo... Estava... Colhido. Tudo estava colhido. Mas, ele perguntou... Mas, como... Eu... Eu não fiz... Eu não me lembro de ter... Colhido... Nada do meu campo. Então, ele foi se aproximando... Foi se aproximando... E... E... E quando ele chegou... Perto da plantação dele... Ele observou... E... Foi até... A planta diferente... Mas... Esta não estava... Esta não estava... No... No local também... Ela havia... Desaparecido... Mas, então, ele perguntou... Mas, como... Se... Todas as plantas... Eram... Flutíferas... Mas... Esta que estava aqui... Não era... Como ela também sumiu... Como ela foi colhida... Se ela era... Diferente... Se ela não era... Semelhantes... As demais plantas... Mas, então... Ele ficou muito confuso... E... Se sentou ali mesmo... No meio... Do seu... Da sua área de produção... E ficou pensando... Pensando... Ele não conseguia entender... Como... As suas plantações... Haviam sumido... Ele ficou pensando... Ele não conseguia entender... Mas, então... Ele... Estava olhando para baixo... Com a cabeça abaixada... Aí, ele percebeu... Que tinha uma sombra... Batendo sobre ele... Ele olhou... Em direção... E... Percebe que... Era aquele homem... Aquele homem de preto... Um chapelão bem grande... Seifeiro... 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 Assim diz ele... E o seifeiro... Está olhando para ele... Então, ele fala... Eu não... Eu não estou... Eu não estou entendendo... É... As minhas plantações... E... Aqui tinha uma planta diferente... Também desapareceu... Eu não estou entendendo... O que houve... Então... Este senhor... O ceifador... Olha para ele... E diz... É chegado a hora da colheita... Eu apenas colhi... As plantações frutíferas... Mas... Também colhi... Aquela planta... Que estava ali... Que era diferente... Sim... Mas... Aquela planta diferente... O que ela poderia oferecer? Então... Seifeiro diz para ele... Olha... Cada ser vivo... Cada ser vivo... Que está sobre a terra... Ou sobre qualquer lugar... Tem... Um objetivo... Tem... Uma serventia... Mesmo que nós... Olhamos... E achamos... Que aquilo que está ali... Não serve para nada... Mas... Nada... É tudo... E tudo... É nada... Então... Cada coisa... Está no seu devido lugar... Cada coisa... Tem... Uma serventia... Cada coisa... Tem... Um objetivo... Mas... Então... Esse produtor... Olha para o ceifador... E diz... Mas... Eu não me entendo... O que essa planta... Diferente... Que estava aqui... Qual o objetivo dela? Ela... Simplesmente... Fazia parte... Fazia parte... Das outras... Plantas... Ela não era... Flutífera... Mas... Ela... Estava ali... Presente... Junto com as outras... Plantas... Fazendo a diferença... Ela estava... Participando... Num lugar... Que ela era... A diferente... A diferente... De todas... Mas ela... Estava ali... Persistindo... Estava mostrando... A persistência... De estar num lugar... Num habitat... Onde... Tudo é semelhante... Mas... Ela era... Diferente... Então... Ela passou a informação... De que devemos... Aprender... A lidar... Com uma... Desigualdade... Devemos... Aprender... A lidar... Com a... Diferença... Devemos... Aprender... A aceitar... Alguma... Coisa... Que não está... Semelhante... Aos... Nossos... Pensamentos... E ela... Te passou isso... Ela... Te... Ensinou... Isso... Então... O produtor... Olhou... Assustado... Para o ceifador... Mas... Como... Como... Você tem tanta... Certeza... Que... Eu estava... Aprendendo... Com esta... Então... O ceifador... Apenas disse... Você... Mesmo... Ela sendo... Diferente... Você... Cuidava... Dela... Sim... Eu cuidava... Dizia o produtor... Mesmo... Ela sendo... Diferente... Você... A deixou... Viver... Você... A deixou... Participar... Com as... Outras... Você... Deu... Para... Ela... Oportunidades... E o produtor... Disse... Sim... Eu... Fiz... Isso... Eu... 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 Eu deixei... Eu deixei... Ela... Ser... Ela... Sim... E você... Aprendeu... Você... Aprendeu... A... Conviver... Com a... Diferença... E é isso... É isso... Que nós... Seres... Humanos... Devemos... Fazer... Aprender... A... A... Conviver... Com a... Diferença... Que... Existe... Ao... Nosso... Redor... Ninguém... É... Ninguém... É... Ninguém... Pensa... Igual... Ninguém... Se... Comporta... Ninguém... Age... Igual... Cada... Um... Tem... A... Sua... Diferença... Cada... Um... É... Vive... Com... 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 Que... Cada... Um... Está... No... É... Ninguém... Está... No... Lugar... Todo... Está... No... Lugar... Está... está passando aquilo que precisa passar. Então, o produtor diz para o ceifador, mas eu ainda estou sem pensar o que aconteceu com as minhas plantações. Então, o ceifador diz, você a escolheu, mas eu não lembro. O ceifador diz, sim, você a escolheu, você terminou, você aprendeu a conviver com a diferença. E quando você fez isso, você terminou a sua jornada e você colheu o que plantou. Então, você já colheu o que você plantou. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu sou E.M. Luce em O Diário de um Ceifeiro E.M. Luce em O Diário de um Ceifeiro E.M. Luce em O Diário de um Ceifeiro E.M. Luce em O Diário de um Ceifeiro